Fala filhos, vocês estão vivos? Aqui quem fala é o professor Pedro Mendes Júnior, professor de Filosofia e Religião do Governo do Estado de Minas Gerais e da Prefeitura Municipal de Uberlândia. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o PET, o plano de estudos torturado ou doutorado da Prefeitura Municipal de Uberlândia do nono ano do Ensino Fundamental II, da semana de 3 de maio a 7 de maio de 2021. E o tema desta semana é empatia, as habilidades socioemocionais, empatia e solidariedade. Os objetos e objetivos de conhecimento são as relações e narrativas pessoais, as habilidades são reconhecer a importância do diálogo, do autoconhecimento, do conhecimento de si mesmo, do conhecimento do outro, para que haja relações respeitosas entre as pessoas. E promover a valorização do ser humano, bem como desenvolver também atitudes que visem o bem-estar coletivo. Então, oi turminha linda, precisamos de um mundo com mais empatia, com mais amor, com mais respeito, com boas palavras. Quando nos colocamos aí no lugar do outro, estamos praticando a empatia. Então, a empatia é justamente isso, a gente tentar se colocar no lugar do outro para entender como o outro se sente ou se sentiria em determinadas situações. Vocês sabem o significado desse valor tão importante nos dias atuais? Empatia é a capacidade de sentir o que o outro sentiria, caso você estivesse na mesma situação vivida por ele. Então, é sempre bom lembrar que existe um mundo inteiro dentro de cada um e demonstrar que nos importamos faz bem para o outro. Durante a pandemia, muitas pessoas estão tristes, estão com medo, sofrendo ou passando dificuldades. Podemos ajudá-los com a palavra amiga, com o gesto de solidariedade, com uma oração. Então, vamos colocar em prática a empatia, o amor e o cuidado. Às vezes, o que importa é mostrar que você se importa com as pessoas. Então, o que é empatia? A capacidade de sentir o que o outro sentiria na mesma situação ou a capacidade de desprezo pelo sentimento do outro? Capacidade de empatia, né? De sentir o que o outro sentiria na mesma situação. Você já se colocou no lugar do outro em alguma situação? Você já tentou se colocar no lugar do outro e entender por que o outro é como é? Por que ele está se sentindo como ele está se sentindo? Por que ele está sofrendo como ele está sofrendo? Você já tentou fazer isso? Entender o outro, por que o outro é como é, por que o outro faz como faz? E assim, buscando compreender como o outro se sente, você começa a entender por que ele é como é, por que ele sente o que sente, por que ele faz o que faz. E assim, você julga menos e tem mais solidariedade, mais sentimento, carinho e afeto por essa pessoa, por estar vivenciando determinada situação. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo, tenha ajudado vocês a resolver a sua atividade. Então, é isso aí. A sala da vista, babies, e até a próxima.